M4, tá pesado Independente de luz, direta, direta, mete Independente de luz, cria e descobria E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Coração valioso, esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa, tem piercing no dente Corintiana, aquariana, só usa fente Compra bem, carágua, tatuba No verão, parte pra salvador Dá-te na cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo reventou Uh, baluqueira Uh, inderminente demais Uh, baluqueira Uh, inderminente demais Mas, mas, M4, tá pesado Mas, independente de luz, direta, direta, mete Uh, inderminente demais Coração valioso, esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa, tem piercing no dente Corintiana, aquariana, só usa fente Compra bem, carágua, tatuba No verão, parte pra salvador Dá-te na cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo reventou Uh, baluqueira Uh, independente demais Uh, baluqueira Uh, independente demais Mas, mas, M4, tá pesado E ae de infantes ensaios, jogador caro, só lançamento, avaliado em milhões, então toma